Fala aí galera, vizinho da falando JP e hoje eu vou estar trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition aqui no canal E pessoal, é o seguinte, no vídeo de hoje eu quero estar ensinando pra vocês como a gente pode estar ativando um novo modo de jogo aqui no nosso MCPE E esse modo de jogo é nada mais nada menos do que um modo história pessoal, sim, é uma coisa realmente muito interessante e eu acredito que a maior parte de vocês vão gostar E o mais legal de tudo isso é que a gente não vai precisar de nenhum mod, comando ou mapa pra estar ativando esse novo modo de jogo pessoal E por ser um modo história, ele vai estar se passando no futuro, então a partir do momento que a gente ativar essa função e criar um novo mundo Todos os mundos que a gente gerar vai estar se passando no futuro E a gente vai estar tendo itens novos, criaturas novas pra estar combatendo, objetivos, missões, sem contar toda a história por trás, incluindo até novas dimensões Pessoal, mas antes de eu estar mostrando aqui pra vocês como a gente pode estar ativando esse modo história Eu já queria estar contando com o joinha de todo mundo aqui no começo do vídeo E se você ainda não deixou seu joinha, aproveita e clica agora no botão de gostei aí embaixo pra estar apoiando aqui o canal E caso você for novo no canal, não se esqueça também de estar se inscrevendo e de estar ativando o sininho de notificações pra sempre receber os vídeos novos, beleza? Bom pessoal, a única coisa que a gente vai ter que estar fazendo pra estar ativando esse novo modo de jogo aqui no nosso MCPE, né, o modo história É estar instalando um addon que eu vou disponibilizar pra vocês aí embaixo na descrição do vídeo, junto com os créditos ao criador, beleza? E sem dúvida, esse aqui é um dos melhores addons já feitos até o momento, pessoal Porque realmente ele tá muito completo, ele vai modificar completamente todo o nosso MCPE Então esqueça o Minecraft que vocês conhecem até agora, porque vai ser tudo diferente, pessoal A gente vai ter criaturas mais perigosas e completamente mais assustadoras, né, com novos poderes e tudo mais A gente vai estar tendo dimensões diferentes e objetivos diferentes também, tá? Então assim que vocês instalarem o addon, vocês vão clicar aqui na parte de jogar Vocês podem estar criando um novo mundo ou até mesmo editando aí um mundo que já exista, né, se você quiser, tá? Você vai descer até a parte de pacotes de textura e vai colocar esse addon, né, o Danger Inbound, pessoal Então vamos estar colocando aqui, né, tanto em pacotes de textura quanto pacotes de comportamento também Depois disso é só a gente estar clicando em jogar e vocês vão perceber o quão diferente está o meu Minecraft, galera Assim o meu MCPE vai mudar completamente, olha só, tá gerando aqui o mundo Beleza, foi gerado e pessoal, sério, olha isso aqui Mano, que bizarro Basicamente a história que se passa, né, esse Minecraft no futuro é como se fosse um apocalipse de um vírus, pessoal Sim, um vírus, né, meio que começou a tomar conta completamente do mundo do Minecraft, das criaturas E acabou virando todo esse caos aqui, né, isso aqui pra vocês terem uma noção é água Só que agora é uma água meio contaminada como vocês estão vendo, né, então olha isso, mano Tá tudo verde, até as nuvens estão verdes, a areia, né, tá mais esverdeada também Então tá tudo diferente, pessoal, tá tudo mais pós-apocalíptico, digamos assim Só que o mapa, né, o ambiente em si vai estar tendo essas mudanças então, né As árvores também estão todas completamente verdes, né, por causa desse vírus E outra coisa que vai estar sendo alterada, que vai estar dando uma dificuldade enorme pra vocês São as criaturas também, né, e também os itens vão estar mudando Olha só, pessoal, a gente vai estar tendo aí novas espadas, como essa aqui que vocês estão vendo na minha mão A gente vai estar tendo também algumas criaturas novas Então deixa eu estar pegando aqui, por exemplo, a aranha, né, vou estar pegando aqui uma aranha da caverna E uma aranha normal pra vocês compararem elas, beleza Então essa aqui vai ser a aranha normal, pessoal, olha o tamanho dela, né Ela tá com essa cor verde, ela tá muito mais forte, mais rápida e também muito mais, digamos que, venenosa, né Então olha isso aqui, pessoal, ela tá verde e gigantesca, né, o tamanho dela é maior que eu, né Então é uma aranha enorme mesmo A gente vai ter aqui também a aranha da caverna, que ela vai estar menorzinha, ó Vocês estão vendo que ela não é tão grande quanto a aranha normal Porém, ela é muito forte, pessoal Ela pode ser pequena, porém o dano que ela vai estar dando em você é absurdo Uma picada dessa aranha, você vai morrer praticamente quase que na hora Então tome muito cuidado mesmo, tá Eu vou estar pegando aqui, por exemplo, outros mobs como o urso polar Olha só o que vai acontecer com o urso polar Ele também vai estar gigantesco, né Olha o tamanho disso aqui, pessoal Meu Deus do céu, cara Olha que bizarro, mano Ele tá tudo ensanguentado, né Parece um zumbi, né Porque o vírus acabou consumindo ele também, pessoal A gente vai ter também os lobos Deixa eu ver se consigo encontrar aqui os lobos, né Tem aqui o guest, o guardião, o urso polar Aqui, o lobo, pessoal O lobo, ele tá muito legal, você consegue domesticar ele Ele pode até estar te ajudando Mas claro, se você acabar batendo nele, ele vai te atacar E você vai acabar morrendo Primeiro porque ele tá mais rápido, mais forte E também maior de tamanho, né Dá pra perceber aqui que ele tá mais ou menos do meu tamanho Então ele tá muito alto mesmo aqui agora, pessoal A gente vai ter aqui também o esqueleto que vai estar sendo alterado Porque agora, além dele ser um esqueleto Ele vai ser como se fosse um esqueleto morto, né Um cadáver de esqueleto que já morreu E aí ele virou meio que um fantasma esqueleto, pessoal Então ele vai ter a habilidade de, além de atacar você, né Com um arco, ele vai estar voando também E outra coisa, é que o arco do esqueleto tá muito mais forte Então, basicamente, uma flechada você vai perder mais da metade da sua vida, pessoal Inclusive, a gente vai estar tendo um novo arco aqui no nosso jogo Que é esse aqui Que é como se fosse um crossbow, né Olha só que da hora E qualquer flecha que você equipar nele Vai estar dando um dano também muito maior, tá Vocês viram que eu matei o urso polar em uma flechada só Então, imaginem se vocês tomarem uma flechada do esqueleto, né Porque as flechas estão completamente modificadas também, pessoal Outra coisa é a bolinha de neve Eu vou estar pegando aqui uma bolinha de neve E vocês vão perceber que ela também vai estar matando os mobs Como vocês sabem, a bolinha de neve normalmente não mata nenhum mob, né Ela só meio que dá um knockback Só que agora, pessoal, a gente vai conseguir matar os mobs com a bolinha de neve Então, olha só Mano, eu consegui matar um porquinho com a bolinha de neve Então, só pra vocês terem uma noção O quão hardcore tá isso aqui Galera, agora então eu quero estar construindo um portal pro Nether Porque vocês vão ver que o Nether vai ter virado uma outra dimensão Ele não vai estar nada parecido com o que a gente conhece Então, deixa eu estar pegando aqui uma obsidian Que eu nem sei mais o que é obsidian, né Porque, ó, vocês estão vendo que agora a obsidian Ela tá verde também, pessoal Olha só que da hora Então, mudou a textura do bloco Porque até as dimensões, né Se você achar que... Se você acha que indo pra outra dimensão Você vai conseguir fugir desse vírus Você está enganado, pessoal Porque todas as dimensões Tanto o Nether, né Quanto o The End Foi afetado também por esse vírus Então você não tem escapatória, né Vamos estar fazendo aqui o portal, então Falta pegar aqui o isqueirinho Vamos pegar aqui o isqueiro Vamos estar acionando esse portal Olha só, galera Ele é todo verde, né, mano Olha que da hora, né É bonito até, porém É um portal contaminado, né, pessoal Então realmente não é muito legal Se você estiver no survival Outra coisa É que a lava vai estar ficando verde, né Uma lava mais contaminada A água vai estar verde também, né Deixa eu colocar água aqui do lado Pra vocês conferirem Então tá tudo diferente, pessoal É outro jogo, basicamente, né Vamos estar entrando aqui no Nether, então Pra me mostrar pra vocês um pouco De como tá nessa outra dimensão Mundo gerado Vamos estar saindo daqui, então E, pessoal Olha isso Esse aqui agora é o nosso Nether Mano, na moral Tá muito estranho, cara Realmente tá muito estranho Porque tá contaminado também, pessoal E agora o Zombie Pigman É essa criatura feia aqui, pessoal Ao invés de ter espada, né Ele vai estar tendo arco e flecha também O que vai tornar a sua dificuldade Nessa dimensão muito maior A gente vai ter aqui também os Slimes, né O Magma Cube, né Que vai estar ficando verde agora E ele tá ali na lava, mano Ele tá muito mais forte também Então, galera Tomem muito cuidado Se você for jogar isso aqui Porque, basicamente Vai estar tudo mais difícil Mas, pessoal Basicamente, esse aqui foi o vídeo, então Vou estar encerrando o vídeo aqui Com essa armadura Completamente destruída Que também é adicionada E outra coisa que eu queria Estar falando pra vocês É que, além do Nether O The End também Foi alterado, pessoal Só que eu acho que é melhor Eu não estar dando spoiler aqui pra vocês Porque, senão, vai acabar perdendo a graça, né O The End vai estar completamente diferente Também Então, tome muito cuidado Estejam preparados Caso vocês forem tentar Ir pro The End, beleza? Mas, enfim, pessoal Vou estar encerrando, então, o vídeo por aqui Conto mesmo com o joinha de vocês Se inscrevam aqui no canal Caso você ainda não for inscrito E ativem o sininho de notificações Pra sempre receber os vídeos novos, beleza? Então é isso Muito obrigado a todo mundo Que assistiu o vídeo até o final Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui!